O repórter Newton Schiller fala agora de acessibilidade. É com você, Newton. Carla, pessoas com deficiência podem fazer uso de cadeiras anfíbias de graça para se banhar no litoral. Quem fala sobre isso agora é a Maria Celeste, que é secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Muito bom dia, secretária. Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui divulgando esse projeto tão importante quanto o uso das cadeiras anfíbias para as pessoas tomarem um banho de mar. Como é que elas estão sendo disponibilizadas na beira do mar? Nós temos uma equipe da Fadergs em Capão da Canoa, na nossa casa de governo. Isso é feito sistematicamente, rotineiramente. Temos outros pontos que são divulgados, passados por outras praias no litoral. Tivemos oportunidade, na semana passada, em Arroio do Sal, em disponibilizar três cadeiras. A Fadergs emprestou três cadeiras para a Prefeitura de Arroio do Sal, porque ali eles também, numa parceria com o governo do Estado, estão disponibilizando pessoal, porque tem todo um envolvimento de pessoas capacitadas, que precisam estar ali treinadas e adequadas para levar a pessoa até o mar, enfim, cuidar, porque é uma pessoa cadeirante que está ali sendo colocada, manipulada, enfim. E, portanto, nesta parceria com o Arroio do Sal, lá há um ponto fixo também dessas cadeiras no litoral. Agora, todas as praias do litoral gaúcho vão ser beneficiadas com essas cadeiras anfíbias? Olha, nós temos um déficit pessoal muito grande e estamos colocando roteiros no nosso litoral, disponibilizando, informando, inclusive, com antecedência, esses roteiros, assim como nas praias de Água Doce. O ano passado nós tivemos a oportunidade de estar em São Lourenço e, certamente, estaremos fazendo um roteiro também nas praias de Água Doce. Hoje elas estão sendo disponibilizadas em que praia do litoral? Capão da Canoa, na nossa casa do governo, lá já tem uma equipe, o trabalho está sendo feito lá e não são só as cadeiras anfíbias. É importante dizer que nós temos o projeto da bicicleta para cegos, também disponível em Capão da Canoa. Aonde? Em que local de Capão? Na nossa casa de governo em Capão, na Beira Mar, ali estão sendo disponibilizados esses equipamentos, as cadeiras anfíbias, a bicicleta para os cegos, que também foi uma novidade do verão passado, né? Vivo o verão com a brisa numa boa, que é importante colocar, onde pessoas treinadas estão ali acolhendo as pessoas com deficiência para disponibilizar esse serviço. A novidade desse verão também é o surf adaptado, né? O surf para as pessoas que têm síndrome de Down. Nós estamos implementando a partir de fevereiro, também em Capão, a princípio, né? E depois faremos um roteiro pelo nosso litoral. E qual tem sido o resultado desses projetos implantados no verão numa boa? Olha, é surpreendente, né? Nós tivemos a experiência na semana passada em Arroio de Sal. Três pessoas entraram no mar e um senhor disse para mim, olha, secretária, faz seis anos que eu não tomo banho de mar, porque eu fiquei doente e uso uma cadeira de rodas. Há seis anos eu queria tomar um banho de mar. Ele mora, inclusive, em Arroio de Sal, quer dizer, ele convive com o mar e não teve acesso ao mar. E, através desse equipamento, ele pôde tomar o seu banho de mar. E outros tantos depoimentos que a gente colhe ao redor dessa implementação desse programa, dos familiares, né? Da alegria de ver a pessoa tendo contato com o mar, com a água salgada do mar. Uma coisa tão simples que, para nós, que temos isso ali rotineiramente... Às vezes nem damos valor, né? Não damos valor e que as pessoas com deficiência precisam. Aliás, não são só as pessoas com deficiência. Os idosos também precisam ter acesso à beira do mar. Isso também é importante que a gente crie instrumentos, e a FADEX tem feito isso, através do programa RS Sem Limite, instrumentos de parceria com as prefeituras, especialmente as prefeituras do litoral, para que se tenha acessibilidade, inclusive, para os idosos, né? A areia da praia, a água do mar, porque a gente tem grandes dificuldades de acessibilidade, de caminhar até a beira do mar. Então, é importante também que as prefeituras tomem consciência, né? Que nós precisamos estar preparando os nossos espaços físicos, as nossas cidades, especialmente o nosso litoral, para acolher as pessoas com deficiência e acolher os idosos também, né? Para que possam ter acesso ao banho do mar. Claro. Agora, secretária, na semana passada foi sancionada a lei que altera o texto do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre as principais mudanças com esta lei. Olha, esta lei, ela foi construída pelos próprios conselheiros do Conselho da Pessoa com Deficiência do Estado do Rio Grande do Sul, né? Numa grande discussão e num grande debate, com respostas às questões administrativas que ali estavam sendo, mudadas, né? Por exemplo, a nomenclatura. A primeira coisa importante dizer, né? Que nós tratávamos as pessoas antes e falávamos, né? Pessoas portadoras de deficiência. Isso estava na lei anterior e foi adequado e foi mudado. Hoje nós sabemos que as pessoas não são portadoras, elas têm uma deficiência, né? Então, essa nomenclatura que foi adequada à orientação da Organização das Nações Unidas desde 2006, em todos os documentos brasileiros, nós precisávamos fazer aqui, no nosso Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Isso é o primeiro aspecto. O outro aspecto é a configuração do próprio conselho, né? A saída do Ministério Público, o Ministério Público tem se colocado como órgão fiscalizador, não mais participante dos diversos conselhos, né? E o ingresso da Defensoria Pública dentro da estrutura do Conselho. Isso é importante porque as pessoas têm que ter um órgão estadual, um órgão público que possam falar sobre os direitos, reconhecer os direitos e tenha esse entendimento como a Defensoria Pública. E outros aspectos também a considerar do ponto de vista administrativo, dando mais agilidade para o próprio Conselho, né? A questão do quórum mínimo para as reuniões, enfim, essas questões mais administrativas. Mas é importante referendar porque o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, ele é um conselho relativamente novo, né? É uma legislação relativamente nova no Brasil, mas que precisa de todas essas adequações para ter muito mais agilidade e estar muito mais próximo dos seus cidadãos. Perfeito. Muito obrigado, então, secretária. Obrigado. 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 Obrigado.